O empréstimo para os beneficiários do Auxílio Brasil vai ser liberado? Você sabe como funciona? Qual é o valor máximo? Quantas parcelas? Quando vai começar? Se você quer saber a resposta dessas perguntas e muitas outras informações sobre o empréstimo para os beneficiários do Auxílio Brasil, você clicou no vídeo certo. Mas antes de falar tudo para vocês, peça sua ajuda deixando um gostei do vídeo e se for novo por aqui, se inscreva no canal para poder ficar sempre informado. Que o Auxílio Brasil é um programa social de transferência direta e indireta de renda destinado às famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o país, todo mundo sabe. Mas não é só isso. Com esse benefício, o governo tem o objetivo de fazer com que as famílias alcancem autonomia e superem situações de vulnerabilidade social. E a próxima aposta que o governo tem para alcançar esse objetivo pelo Auxílio Brasil é através da concessão de empréstimos. No momento, não passa de um projeto de lei, mas a tendência é que logo logo esteja disponível, pois só está aguardando a sanção presidencial. Em entrevista para o Jornal da Record, o ministro da Cidadania se manifestou pela primeira vez sobre o empréstimo e revelou que a previsão é que na próxima semana o presidente esteja sancionando a lei que garante o consignado às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, que vai ser feito também um decreto regulamentando essas medidas para que já no mês de agosto esteja disponível nas instituições financeiras esse recurso para que as famílias possam fazer o empréstimo consignado. O ministro disse também que muitas famílias estão endividadas, mas não têm acesso ao mercado formal e por conta disso acaba recorrendo ao mercado informal como agiotas para pegar esse empréstimo sendo submetidas a taxa de juros altíssimas e com o empréstimo do Auxílio Brasil vai poder resolver esse problema e proteger essas famílias. Com esse programa, o beneficiário poderá usar até 40% do benefício para pagamento das parcelas mensais. Levando em consideração o benefício no valor de R$ 600,00, seria possível usar até R$ 240,00 para o pagamento mensal. Já se tomando como base o valor de R$ 400,00, os beneficiários só poderão pagar até R$ 160,00 mensais. A previsão é que esse empréstimo tem o prazo de até 24 meses para pagar e os juros devem ser bem menor do que os que são cobrados normalmente, visto que nesse tipo de empréstimo o banco tem a garantia do pagamento em função do pagamento do empréstimo ser pago de forma automática, descontado diretamente do benefício. Por o mesmo motivo, é evidente que esse tipo de empréstimo vai estar disponível mesmo para aqueles que estão com o nome negativado. Só que é preciso lembrar que o empréstimo é uma dívida e não uma extensão do dinheiro e que se o beneficiário for suspenso, a pessoa continuará com a obrigação de pagar a dívida. No caso do fim do benefício, o que muda é só a forma de pagamento, que deve ser através de um carnê ou boleto. Já em relação ao valor que vai ser disponível para empréstimo, isso não foi revelado até o momento, mas levando em consideração o valor que poderá usar para pagamento e o prazo para pagamento, podemos supor um limite de R$ 2.000 a R$ 4.000. Para quem pretende pegar esse empréstimo, recomendo que faça isso somente para um investimento, comprar uma máquina para trabalhar, fazer um curso ou comprar algo que seja muito necessário. Pois como eu falei anteriormente, o pagamento do empréstimo será feito de forma automática. Logo, uma grande parte do seu benefício vai ficar comprometido por um longo período e ainda tem a possibilidade de o benefício ser cortado e você ficar sem ter como pagar a dívida. Então, cuidado para não se arrepender. O benefício é seu, a decisão é sua, mas aconselho que decida com consciência e pensando a longo prazo. Pessoal, essas foram as notícias em relação ao empréstimo do Auxílio Brasil. Assim que tiver mais novidades, estarei de volta. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!